Olá, tudo bem? Paz e bem a todos Deus abençoe vocês Estamos aqui para mais um vídeo do canal Manual do Sobrevivente O que eu faço, pai? Como é que eu faço para amarrar a gravata? Vamos escolher aqui uma gravata Legal aqui, um tema legal Deixa eu ver A gravata, a gente quer escolher algo Que combine com a Camisa, pelo menos com a camisa Que tenha pelo menos algum traço Vamos ver essa daqui como que fica Bom, deixa eu ver mais outra Essa daqui eu achei Ficou boa Tem uma preta Vamos ver essa preta aqui Espera aí Vamos ver essa preta aqui como é que fica Olha Com a calça preta, se eu for usar a calça preta Ficava legal, mas não Deixa eu ver Vamos ver essa outra aqui, tem uma azul Olha essa azul Aqui, deixa eu Olha, azul É, é um azul marinho Um azul mais escuro Eu acho que a cinza que eu tinha pego primeiro É essa daqui Essa acho que vai ser ela mesmo Então aqui o que começa Aqui já botou, tem um botão aqui na camisa Então já botou Se der pra botar Tem gente tem um pescoço mais grosso Então botou Levanta aqui a gola Deixa assim mais alta É isso Agora a gente vai Colocar a gravata aqui Já deixa ela já na posição certinha Bonitinha, tá vendo? Aí você vai deixar a parte Essa parte maior Essa parte aqui Mais pra baixo Assim E essa parte aqui um pouco menor Pra que depois que você fizer o nó da gravata Ela ficar na linha da cintura Ó Tá vendo? Deixa assim Agora a gente começa o trabalho Eu vou puxar um pouquinho Aí aqui ó Jogou por cima Fez um xizinho Fez um x Agora segura Segura o x Ó Segurou Aí você vai pegar ela E passar por dentro Assim ó Ó Ó Passou Um lado, né? Aí ela desceu Você já desce ela do outro lado Aí você já vai voltar ela Ela já vai descer do outro lado Já fechando o outro lado Aí ó Aí você vai passar ela aqui ó Por cima assim ó Tá? Entendeu? Passou por cima ó Presta bem atenção Não passa ó Passou por cima Veio de novo por dentro ó Puxou E já entra ela aqui ó Ó Ó Entrou ó Já deu o nó Ó Ó Tá vendo? Presta bem atenção ó E assim já saiu Amarrado ó Já deu o nó Agora você pega aqui ó Pegou aqui embaixo Aí você vai Ajustar ela Né? Aí você vai abaixar a gola aqui ó Antes da perto De dar o toque final Ó E aí você vai Arrumar Deixar ela chique no último Tá vendo? E aí Aqui ó Na gravata ela tem essa Salsinha aqui ó Tá vendo? Parece um De passar cinto Aí você vai passar ela aqui ó Pra ela não ficar Pra ela ficar bem discretinha Bem legalzinha Tá vendo? Ficou na altura da Ficou bem chique ó Agora sim agora Doutor né? Curte, compartilha Se inscreve no canal Tá bom? Manual do Sobrevivente Valeu! Segue o pai E aí Tchau